Eu não sei se todas as pessoas que nos acompanham acreditam que nós estamos vivendo a última chance de evolução no planeta Terra. Eu não sei se você tem essa convicção. Nós temos. Nós acreditamos que o Senhor do Karma está agindo. E todas as pessoas, todas, todos nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, estamos tendo a oportunidade. Oportunidade de melhora, melhora como ser humano, ser espiritual. Então, Bezerra de Menezes, um dos servos de Maria Santíssima de Cristo Jesus, neste final de semana veio até nós e nos trouxe esse tema para que haja uma reflexão em cada um sobre a postura, sobre a vida que se tem. Se quer realmente viver uma vida melhor, que contribua para um planeta melhor, se assim não o fizer, o Senhor do Karma agindo irá criar possibilidades de evolução em outro orbe. Esse tema, ele é importante para você? Então fica aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom, que bom que a vida nos dá essa oportunidade de estarmos juntos para aprender com quem tem a nos ensinar. Aquele que é rico, ele tem total compreensão que a sua riqueza se expande a partir do momento em que ele usa dessa riqueza em benefício de outras pessoas. Aquele que está à frente, ele se torna cada vez mais líder, líder quando ele ajuda quem vem atrás, quem não tem o conhecimento que ele tem, quem não tem a riqueza que ele tem. É o caso de Bezerra de Menezes, um espírito que evoluiu e compreende que a sua riqueza, ela está sim vinculada ao bem e ao amor que ele exala. E é isso que ele nos conta e nos convida também a nos enriquecer. Você quer ser rico? Mas não uma riqueza que aprisiona, mas uma riqueza que liberta. Olha só, o tema é esse, ó. Essa é a última chance de evolução, de evolução da Terra. Quem está na Terra é a última chance. O Senhor do Carmo está agindo. Olha, esse final de semana tivemos um final de semana, um sábado de muita espiritualidade. Eu quero que você acompanhe o resumo desse trabalho que Bezerra de Menezes fez. Tem uma frase que a gente ouve, mas a gente não dá importância. Caixão não tem gaveta. A coisa mais importante é o que você realize aqui. Entenda que todos fazem parte de uma só família. Nós somos iguais perante a Deus. O que nos difere, na verdade, é o esforço que nós fazemos para melhorar. Observe a energia pela qual o amor de Deus nos acolheu aqui. Deixe o coração aberto. Deixe a alma em paz. E faça com que a sua casa possa se tornar também uma casa de Maria. Quando a gente vem aqui no Dr. Bezerra, eu acho que a gente tem o lenitivo da vida. Eu acho que é isso. Do mundo, esperais as coisas do mundo. Mas de Deus, tudo o que o mundo não te dá, Deus lhe dará. Abram suas mãos. É gratificante participar de um trabalho como esse. É muito gratificante. Sabe por quê? Gratificante é saber que a sua vida, de alguma forma, beneficia outras vidas. Eu tenho certeza, mas é toda a certeza e toda a segurança no que estou falando. Você se satisfaz quando você está sendo útil. Você se satisfaz quando algo que você faz beneficia alguém. Mesmo que esse alguém não dê o valor pela tua atitude, pelo teu trabalho. Mesmo que esta pessoa não saiba valorizar. Mas o prazer de ter sido útil é um alimento da alma. O espírito, o ser, a nossa essência, ela tem o prazer de poder ajudar o próximo, de alguma forma, fazer o bem. Então, é o convite que Bezerra de Menezes faz a todos nós. Ele nos trouxe uma mensagem para que reflitamos sobre esse tema. E aí? Isso é importante? Você valoriza? Você valoriza? Você realmente deseja viver uma vida melhor? Você realmente tem o desejo de viver num planeta melhor? Não é só numa cidade melhor? Não é só num estado melhor? Ou num país melhor? Mas num planeta melhor? Eu tenho certeza que você deseja isso. Mas o meu desejo, o seu desejo, não pode se limitar a esperar que isso aconteça. Não. Se eu desejo um planeta melhor, eu preciso contribuir para que esse planeta assim se torne. E como que você, uma pessoa simples, singela, da cidade de Exu, em Pernambuco, pode fazer? Uai. Você é um membro desta sociedade chamada Planeta Terra. Então, se você, como membro, melhora, pode ter certeza que esta melhora somar-se-ão a outras melhoras de outras pessoas. Eu acredito, sim, sem arrogância e prepotência, que nós estamos aqui porque desejamos melhorar. Eu acredito nisso que você investe o seu tempo estando aqui conosco todas as manhãs porque você deseja melhorar. Mas fundamental para essa melhora é assumir a responsabilidade sobre os atos que se toma. Não adianta essa ilusão de querer melhorar, mas não tomando uma postura diferenciada. Não adianta eu querer que um planeta fique bom se eu próprio não corresponder a esse bem. Olha, vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir Bezerra de Menezes. Poxa vida, os espíritos vêm nos contando aqui, olha, que há um amadurecimento natural na vida das pessoas que empenham-se em estudar. Não é por acaso que pela manhã você assiste o Madrugada com Deus? Não é. É o seu espírito sedento de amadurecimento, de maturidade. É seu espírito, quer dizer, que é você que está sedento para fazer algo de diferente nesta humanidade. Então, a tua direção ou o teu caminho trouxe você até aqui. Os teus sentimentos e pensamentos te trouxeram até aqui e juntou-se com outras pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo para quê? Para quê? Mas, Júlio, o que eu posso fazer? Eu estou ouvindo, mas o que eu posso fazer? Ué, fazer melhor com amor aquilo que você faz. Não é simplesmente se destacar no mundo, mas se destacar naquilo que você faz. Fazendo com amor, com paciência, com compreensão. Não é o que nós pedimos todos os dias na prece do amanhecer? Não é? Então, vamos fazer essa prece. E ouça bem as palavras que você, nós estamos pedindo a Deus. Ouça o que nós queremos. Peçamos e receberemos, como disse Jesus. Então, acreditando nas palavras do Mestre Jesus, Jesus, no início deste dia, nós pedimos, Senhor, aquilo que realmente sabemos e confiamos que seja o melhor para nós. A sua paz. Para que não nos falte a sabedoria e a força. Pois o desejo é de olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Para que alcancemos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências, Senhor, os Teus filhos que são os nossos irmãos, como Tu mesmo nos vês. E assim, não vê, senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade. Para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos almas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor. Para que no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. De fato, o Senhor do Carmo está agindo, não para punir ninguém, pelo amor de Deus. Essa ideia de um Deus punitivo é de almas, almas ignorantes, que criou um Deus à imagem e semelhança de si mesmo e da sua ignorância. Pois quem ama não pune, não é uma punição, mas sim uma ação de corrigir o mal que se comete. Corrigir a pessoa que está faltando, falhando, para que ela não se prejudique pelas próprias ações. Então, o Senhor do Carmo não é uma imagem daquela com uma foice e querendo a cabeça das pessoas que erram, não. É simplesmente uma ação, uma ação correspondente, perdão, uma reação correspondente à ação errada tomada. E olha, eu entendo claramente quando na Bíblia Sagrada, no livro O Apocalipse, O Cristo diz, o Cristo diz, que todo aquele que é morno será vomitado. Vomitado significa o quê? Retirado do planeta Terra, para outro orbe correspondente àquela passividade. Eu não sou nem frio nem quente. Oxalá, se fosse frio ou quente, mas por ser morno, você será retirado desse orbe. Palavras do Cristo Jesus contidas na Bíblia Sagrada. E aí ele ainda diz, nesse mesmo trecho, compre de mim, olha só as palavras de Cristo, compre de mim vestimentas brancas, para que não apareça a vergonha de sua nudez. Aí você diz, poxa, mas comprar de Jesus? Jesus agora vende vestimenta? Ele deixa claro nestas palavras que são os exemplos que ele deixou. A vestimenta são as atitudes corretas, para que não apareça a nudez, as suas vergonhas, porque tudo está sendo desmascarado. E as vergonhas não são as regiões íntimas de ninguém, seus órgãos genitais. Não é isso. A vergonha significa as atitudes podres, errôneas de cada um. E a vestimenta branca são atitudes boas, para que não seja exposto às vergonhas. Então, isso fica claro. Então, Jesus, na coerência, ele diz que não há não há máscara que não venha a cair. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Estamos num momento crucial da humanidade. Se não realmente não observarmos o quanto importante é esse momento de vida, continuaremos na ilusão de achar que as faltas que cometemos ninguém vê. Ninguém vê. Ainda existem muitas almas, pessoas que acham que as faltas internas cometidas pelos pensamentos que exalam um sentimento ruim não são vistas por ninguém. Mas e a consciência? Será que não está batendo neste momento para dizer eu preciso me corrigir? Começando pelos pensamentos que eu deixo propagar-se em minha mente. Vamos à palavra, então, de Bezerra de Menezes. Preste atenção. Nas dificuldades maiores, há resistência em alguns, extremamente qualificados tecnicamente, mas com dificuldades imensas em processos reconciliativos próprios, esquecendo-se que a missão dada e dentro do encontro proporcionado é a última oportunidade reconciliatória da vida neste planeta. na observância das guerras eminências e diante da instabilidade mental dos seres humanos, os senhores do karma estão prontos para agir em toda a Terra e agirão em todos os ambientes, inclusive dentro das casas espirituais, naqueles que não conseguiram aliviar sua dor por insistirem em não trabalhar o perdão em si mesmos por terem ainda sentimentos não favoráveis aos passos evolutivos que a sua mente cria buscando a perfeição. Tão importante ao perdão quanto o amor, quanto às oportunidades oferecidas para que os irmãos possam juntos encampar atividades que irão auxiliá-los a fim de limparem o próprio coração das cobranças, das realizações que não o fazem por medo e insegurança da vida na Terra. E quanto mais inseguro, mais rápido o tempo vai lhes cobrando e com isso até mesmo alguns karmas que poderiam ser minimizados, eliminados, os próprios seres na avareza, acaba não se dando oportunidade de se perdoar no campo do auxílio aos irmãos. A última oportunidade reconciliatória da vida neste planeta. Olha o que Bezerra de Menezes nos alerta. A última oportunidade reconciliatória da vida neste planeta. Aí eu pergunto, você tem alguma pessoa para se reconciliar? E será que essa reconciliação não é consigo mesma? ou consigo mesmo? Na observância das guerras iminentes e diante das instabilidades mental dos seres humanos, os senhores do karma estão prontos para agir em toda a Terra e agirão em todos os ambientes. Olha, o que mais me admira nos ensinamentos do Cristo ou os ensinamentos crísticos é a coerência. Tudo é coerente. Não há nada que venha a se chocar. O Cristo deixa claro que todas as máscaras cairão, que as pessoas irão mostrar a sua bondade e a sua maldade e que todos estarão nu perante essa luz. Então, está acontecendo isso? Você não percebe? Aí eu te pergunto, é uma pergunta pessoal. Me permite? Você não percebe que as pessoas estão revelando realmente quem são? Seja estas pessoas conhecidas pela mídia, na mídia, ou sejam as pessoas do seu dia a dia. Não tem nada oculto mais. As coisas estão sendo reveladas. Mas existem aqueles que preferem viver na ilusão e dizer, eu não acredito nisso. Mas é preciso que você se revele a si mesma ou a si mesmo. Olha, ele diz, tão importante é o perdão quanto o amor. Bezerra de Menezes, ele vem nos dando a arma ou a ferramenta ou as condições para que vençamos todos os males. Há quanto tempo esse espírito fala de amor? Mas um amor de forma, mas um amor exemplificado na ação de correção pessoal. Não é um amor tolo, frágil, bobo, não, mas um amor firme, forte, seguro para se perdoar das faltas e perdoar os outros. Quem ama não guarda mágoa. Você tem amor no coração? Então, é incompatível você acreditar que tem amor no coração e guardar mágoa de quem quer que seja, não importando o mal que essa pessoa te fez. é muito fácil agora você dizer assim, ah, você fala isso porque você não sabe o mal que a pessoa fez a você. Eu posso não saber o mal que ela te fez, mas eu tenho certeza e eu sei do mal que você está deixando germinar em teu coração. O mal que está te fazendo por não perdoar o ignorante pela ação ignorante dele. Uai, se ele cometer uma falta, não importa o tamanho dessa falta, não importa a quantidade do mal que te atingiu. O que você não pode é viver o tempo inteiro sendo atingido ou sendo consumido por esse mal. Perdoa com a certeza de que aquele que o cometeu irá sim responder por esse mal e você irá seguir o teu caminho. Perdoa, meu irmão, porque isso é o amor verdadeiro que liberta. Continuamos, então, com a mensagem de Bezerra de Menezes. Todo o bem que fazes traz-lhes uma paz que nada no mundo dará. A obra está sendo feita. a ala comandada por Maria Santíssima expande na terra pela força de amar dos trabalhadores encarnados e desencarnados que se juntam para dignificar o que Maria lhes confiou para que na terra o espaço possa se concretizar. A humildade é a base da grandeza do ser e a base da riqueza que os homens da terra não conseguem ver. o amor é mais do que tudo que possas imaginar que seja. Não há palavras que possam mensurar o que o amor é capaz de realizar. o que o amor faz por alguém o que o amor cria o que o amor transforma e o que pode fazer por cada um. Puxa vida, hein? Puxa vida! Olha só o que diz Bezerra. veja se isso encaixa-se com você, tá? Eu já disse aqui e para mim é a verdade que uma mensagem só é boa quando ela é assimilada por mim e me faz corrigir as minhas faltas. Aí eu posso afirmar que boa mensagem que boa palavra que boa que boa é essa ação que me corrige dos meus males. Então veja se isso associa-se a você se você se familiariza pois Bezerra diz a humildade é a base da grandeza do ser é a base de riqueza que os homens da terra não conseguem ver aí eu te pergunto você realmente tem humildade? Poxa vida em Bezerra de Menezes muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado não não há palavras que possa mensurar o que o amor é capaz de realizar viu a profundeza dessa frase olha a profundeza não há palavras que possa mensurar o tamanho né do poder que o amor é capaz de realizar aí eu te pergunto você realmente sabe amar? realmente você sabe amar? será que nós eu não estou acusando ninguém eu estou falando nós aqui será que realmente nós sabemos amar? ou ainda é um amor restrito às pessoas que nos fazem bem? ah quem me faz bem é fácil amar mas e quem me instiga a melhorar? eu não posso amar? será que aquela pessoa que me irrita o dia inteiro eu não posso amá-la porque ela está me ajudando a manter o meu equilíbrio mesmo diante da irritabilidade ah mas essa eu não posso amar porque ela não me faz bem será mesmo será que os inimigos não nos fazem bem? não Júlio não faz ora os inimigos nos dá a oportunidade de mostrarmos a nossa superioridade não para humilhá-los mas para mantermos sempre em alta com Deus para mantermos sempre a nossa paz interior o inimigo nos dá essa oportunidade mas os amigos estão sempre a massagear o nosso ego você está certo você é isso você é aquilo e com isso nós não autoanalisemos os nossos erros para poder corrigi-los obrigado Bezerra de Menezes olha nós trazemos hoje dois testemunhos que foram trazidos ou dados para nós um testemunho é uma é uma demonstração da fé que cada um traz então vamos trazer o testemunho da nossa irmã que teve nesse final de semana conosco a Marli Ferreira e a dona Irene Martins quando a gente vem aqui no doutor Bezerra eu acho que a gente tem o lenitivo da vida eu vinha há dois anos atrás e na hora que eu botei o pé para entrar me deu uma dor imensa aqui era uma dor terrível eu falei mas não é empate aí eu peguei e falei assim doutor Bezerra eu sei que o senhor não está incorporado mas o senhor pode me dar um minutinho do seu tempo antes de incorporar bem me socorrer aí eu comecei a sentir um alívio sabe uma leveza aí foi diminuindo assim aquela paz aquela paz quando eu abaixei a cabeça aqui assim estavam as rodas coloridas azul vermelho amarelo branco coisa mais linda do mundo e foi fazendo que nem um túnel entrando para dentro então eu creio que ele me operou naquela hora aí eu fui me refazendo sabe me refazendo sair daqui parecia que eu tinha quase morrido com aquela dor terrível eu sofri um acidente na pandemia muito feio caí em cima de uma gaveta fiz um rasgo muito grande no hospital nem colocaram a mão em mim nem queriam colocar a mão em mim porque eu sangrava bastante então isso foi mais do que uma graça eu fui rezando para o hospital e voltei rezando o fato dele pedir para a gente levantar as mãos que a gente recebe aquele momento eu trocaria qualquer coisa por só aquele momento aquele momento é o principal é o que me faz é o gás que me dá sabe para viver então toda vez que alguém me fala de doença eu falo eu não tenho nenhuma se eu tivesse palavras eu não tenho palavras é uma coisa que não é é o corpo que sente é a alma pessoal vocês que estão escutando essa minha declaração confie porque eu já recebi muitas bênçãos dos espíritos de luz e estou aqui para agradecer o Dr. Bezerra do Menezes que me ajudou e vai ajudar vocês também tenham fé eu costumo dizer que quando uma pessoa ela dá o seu testemunho ela está assim ela está estimulando as pessoas que não tem a fé que ela tem a ter então o testemunho é uma forma de caridade também sabia quando você dar um testemunho você está caridosamente estimulando outra pessoa a ter a fé que você teve ao alcançar o que você quer então meu irmão por que eu convido você a deixar aqui o seu testemunho escrito aqui no chat escreve diga o quanto que é de bom o quanto de bom já fez por você era espiritualidade diga mesmo estimule as outras pessoas faça isso isso é caridade olha Bezerra de Menezes por intermédio do médium Gilberto Rissato nos trouxe diversas lições e o que nós fizemos aqui colocamos ela tudo em um livro então a dica de hoje é o livro Cartas de Bezerra de Menezes eu sugiro a você que tem este livro para que no momento de muitas tristezas chateações você faça assim ó ó puxa vida hoje eu não estou bem peraí aí ó a dor do arrependimento ó onde saiu não dá pra ver a dor do arrependimento pega e leia pega e leia abre esporadicamente que você terá a resposta que precisa e ó outra dica acenda a vela a essa falange não é mais um espírito Bezerra de Menezes deixe que essa luz da claridade do entendimento possa alimentar a sua alma faça isso bom essas são as dicas de hoje dando seguimento ao tema de hoje o livro dos espíritos na questão 661 661 a pergunta é é útil pedir a Deus que perdoe nossas faltas é útil pedir a Deus que perdoe nossas faltas resposta Deus sabe diferenciar o bem do mal e se perdoa quem se arrepende e muda suas ações pois boas ações valem mais que palavras então não adianta ajoelhar e pedir e fazer tudo errado não é mesmo não adianta ajoelhar se pedir e continuar a faltar com as suas ações muito melhor é você agir opostamente a falta cometida aí sim não deixa de ser uma prece verdadeira não que pedir a Deus que perdoe é ruim mas fundamental é que você peça o perdão e haja correspondente ao que você está pedindo pedir perdão e continuar faltando ora não vai ter o perdão porque ação gera reação então eu vou me faltei com alguém machuquei alguém percebi o meu ato falho rezo a Deus e digo Senhor mil perdões pela minha falta farei o que fora possível para corrigir esse mal que cometi que assim seja e peço Senhor forças para corrigir para agir opostamente que assim seja amém dali por diante você começa a trabalhar para a correção desta falta cometida aí sim aí sim neste mesmo dia o Gilberto Rissato trouxe uma mensagem que fala sobre cuidar do espírito vamos ouvi-lo muita gente pergunta para a gente como é que eu posso me cuidar espiritualmente quase todo dia alguém me pergunta isso e a resposta é muito simples onde você está você está reencarnado como é que você está se cuidando aqui reencarnado você está aqui você é o espírito nesse momento você está enclausurado nesse corpo como é que você está cuidando do seu corpo como é que você cuida do painel de comando do seu corpo a cabeça se a gente não prestar atenção nisso você vai acabar gerando todos os problemas e ao longo do tempo você não vai conseguir mais produzir nada você não vai conseguir desenvolver nada aí vem aquele sentimento de inútil não sirvo para nada não consigo fazer mais nada preste sempre atenção como é que o seu organismo está um dos principais problemas que a gente enfrenta é o desequilíbrio emocional isso desestrutura o organismo físico desestrutura sua vida quando você está nervoso irritado você faz um monte de besteira depois vem consequências pelo resto da tua vida você provoca um acidente você fere alguém você machuca alguém você machuca emocionalmente alguém sabe aquela história quem bate esquece mas quem apanha vai lembrar disso o resto da vida isso vai gerando um sentimento chamado mágoa essa mágoa é uma das principais causas de todas as doenças em nós todas diabetes hipertensão câncer todas essas anomalias de agora são oriundas desses sentimentos que a gente vai nutrindo nós vamos nutrindo 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 e nós nos damos conta do mal que estamos fazendo pra gente obrigado Gilberto Rissato obrigado olha eu só tenho a agradecer a espiritualidade primeiro a Deus criador de tudo a Cristo que é o Deus do planeta terra a Maria Santíssima que fora ela designada a missão de cuidar de todos os de todas as famílias e todos os seus membros então ela cuida de mim porque eu tenho uma família e sou membro dela como eu sou da família Maria Santíssima então eu agradeço por isso agradeço mesmo agradeço também a oportunidade de estar nessa bendita seara trabalhando em prol da melhora do próximo e respectivamente da minha não adianta eu egoisticamente trabalhar pelo meu bem se eu não estiver fazendo o bem então melhor é buscar primeiro o reino de Deus e as coisas que eu preciso acrescentam-se naturalmente então é melhor eu fazer o bem bem-aventurado é poder dar do que precisar receber pois eu irei receber porque porque terei sim crédito por estar servindo ou fazendo algo de bom então só tenho a agradecer a essa casa que nos possibilita essa ação em prol do meu irmão de você minha irmã e convido a você ao mesmo fazer quando nós viemos aqui pedimos a você dinheiro para manter o trabalho da casa é dizendo para você meu irmão se isso te faz bem entra nesta corrente faça o bem ao próximo também agora se estamos na matéria precisamos de recursos materiais então eu peço abertamente ajude essa seara ajude essa bendita casa você sabe que na época onde que o Cristo passou na terra eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir aquela série The Chosen tiveram ali ele descreve muito bem o quanto que o Cristo também precisava de recursos para a sua missão sim ele precisava Joana de Cusa ela ajudava muito Joana vivia em Cusa então Joana de Cusa está lá na Bíblia ajudava muito a missão do Cristo pois eles precisavam de recursos e ela ela dava donativos com o que ela tinha dava aqueles mantimentos que os apóstolos vendiam os discípulos de Jesus vendiam para poder manter o trabalho de propagação do bem então eu convido a você também se assim você sentiu no coração tá fique à vontade amanhã estaremos de volta muitíssimo obrigado pela confiança que tem no trabalho da Casa de Maria do Templo Espiritual Maria Santíssima olha meu forte abraço fortíssimo abraço mas não vamos cruzar os braços não se o mal está agindo agiremos nós no bem pois a ousadia que Cristo nos convida a ter é a ousadia do bem não cruzar os braços mas sim agir opostamente essa onda de negatividade você está disposto vem conosco amanhã estaremos de volta aqui amor é o que nos mantém firme é o nosso alimento nosso alimento nosso combustível chama-se amor é por isso que nós estamos aqui que a paz de Deus do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações salve Jesus salve Maria Santíssima